Oi gente, tudo bem? Nossa aula agora é a aula de Geografia para o terceiro ano. Eu sou o professor Marcelo. Na nossa aula passada a gente falou sobre transformações de paisagens naturais, paisagens antrópicas e essa aula agora nós vamos falar sobre as transformações das paisagens, tá bom? Prepara teu papel e tua caneta, anota tudo que tiver de importante, deixar tudo registrado para você estudar e ficar tudo certinho, tá bom? Vamos começar? Bom, vamos revisar um pouquinho, antes de a gente entrar no assunto, nós vamos revisar um pouquinho sobre o que é paisagem, tá bom? Vê só, paisagem é tudo aquilo que podemos perceber através dos nossos sentidos, dos cinco sentidos. Então, todo ambiente terrestre pode ser considerado uma paisagem, tá? Então, a gente vê um exemplo aqui de paisagem, né? Que é lá na Lagoa Azul, em Jaboatão de Guararapes. Essa paisagem, né? Esse lugar chama Lagoa Azul, que fica em Jaboatão de Guararapes. Então, essa paisagem, linda paisagem por sinal, né? Que tem um lago, montanhas, um negócio muito bonito. Então, isso é considerado uma paisagem. A gente está percebendo essa paisagem através do nosso olhar, né? A gente tem vários sentidos e todo o ambiente terrestre, ele pode ser considerado uma paisagem, tá bom? Vamos agora para o assunto. Transformações da paisagem. A gente, o ser humano, ele consegue transformar essa paisagem e não só o ser humano. A natureza também, ela fica encarregada de transformar essa paisagem, tá? Então, as paisagens, gente, estão sempre sendo transformadas. E essas transformações podem acontecer como? Através da ação da natureza e através da ação humana, tá bom? Então, essa transformação, ela pode acontecer de duas formas. Uma que o homem, ele não é responsável por essa transformação, porque a ação dessa transformação, ela vem da natureza e também, o homem também pode ser responsável por transformar a paisagem, a ação humana. Vamos entender um pouquinho, tá? Sobre a ação da natureza. Como é que essa paisagem, ela se transforma através da natureza? Vamos ver? Primeiro, avanço do mar, tá? O avanço do mar, gente, acontece por causa da mudança, do aumento da temperatura da terra. Como vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem, na praia de Boa Viagem, de Abotão dos Guararapes, existe uma área do mar que ele avança, não é? Ele vai para as calçadas e aí é necessário fazer alguma coisa para conter esse avanço do mar, não é? Isso é considerado uma transformação, né? Mas que o homem, ele não está responsável por essa transformação de paisagem. Quem é responsável por essa transformação é a natureza. Por quê? Por causa do aumento da temperatura. A temperatura da terra, ela aumenta a um ponto que acontece essa consequência aqui das ondas ficarem mais fortes do mar, não é? E o avanço do mar acontece, tá bom? Vamos para um outro exemplo? Vamos lá? Bom, tremor de terra, gente. Tremor de terra é quando acontece o movimento das placas tectônicas, podendo provocar efeitos graves para a população, tá? Então, quando acontece esse tremor de terra é quando o chão, ele bate um no outro, como se fosse, eles tremem, né? Uma parte bate na outra e aí isso a gente não consegue enxergar, né? Mas isso se chama as placas tectônicas, elas se movimentam e aí elas provocam efeitos, efeitos que podem ser efeitos muito graves ou não tão graves assim para a população, tá? Como vocês estão vendo essa imagem, a cidade de Caruaru, né? Aqui é a festa de São João. Estamos em festejos juninos, né? Então, a festa acontece e fica muito legal lá na cidade de Caruaru, a festa de São João, né? Mas lá em Caruaru já aconteceu tremor de terra, mas não aconteceram problemas nem efeitos tão graves assim para a população. Mas o tremor de terra já aconteceu lá em Caruaru, tá bom? E esse tremor de terra é uma transformação natural, tá bom? Vamos agora ver a transformação da paisagem quando acontece a ação humana agora, tá? Vamos lá. Vê aqui a imagem, ó. Praia de Piedade. Essa primeira imagem aqui, que está em preto e branco, né? Do lado esquerdo, foi tirada no ano de 1949, faz um tempinho já, né? E quase no mesmo lugar, foi tirada uma outra foto, agora no ano de 2018, né? Da Praia de Piedade, tá certo? Vê a diferença, não é? Existe uma transformação aí da paisagem, né? Porque essa paisagem aqui, essa primeira parte, ela tem o quê? Várias árvores ali, não é? Tem um ambiente mais natural, né? Digamos assim. Já a segunda imagem, que é também da Praia de Piedade, olha o que aconteceu. Olha quantas construções de prédios aconteceram ali, não é? Justamente por causa da ação humana. Várias pessoas, construtores, engenheiros vieram naquele espaço ali para construir casas, edifícios e várias moradias, tá certo? Isso é por causa da ação humana. E aí vem agora outra, outra imagem aí, presta bem atenção, o túnel Cascavel, tá? Esse túnel, ele também aconteceu a ação humana aí, para transformar essa paisagem, tá? Nessa primeira imagem que vocês estão vendo, várias explosões aconteceram aí para criar o túnel, né? Aí é o túnel da parte externa, né? A parte de fora, vocês estão vendo aí, que eles até colocam imagens, né? De gente dançando forró, né? Porque tá em época junina, gente, então o pessoal ornamenta, né? Todo o espaço lá, Caruaru e esse túnel também, Cascavel, tá? E aqui, gente, é a parte de dentro, a parte interna do túnel, vê que legal, né? Tem gente que vai por aí, passa, acha muito bonito, acha bem legal, porque é um espaço muito bonito e que foi transformado pelo homem, tá bom? E aí, quero agora lançar um desafio para você, chegou a tua vez agora de fazer a tua atividade, tá bom? Para registrar tudinho que a gente aprendeu aqui. Você vai fazer o seguinte, ó, listar no seu caderno lugares perto da sua casa em que as paisagens foram transformadas pela ação da natureza e pela ação do homem, tá bom? Você vai listar no seu caderno aí os lugares que tem perto da sua casa em que as paisagens foram transformadas, tanto pela ação da natureza, tanto quanto pela ação do homem. Olha direitinho, analisa aí bem perto da sua casa e vai anotando, fazendo uma lista, que eu sei que tem uma lista grande aí para você fazer, tá bom? Ó, nossa aula está ficando por aqui, eu espero que você tenha aprendido muito, tenha gostado de tudo que você viu aqui agora, sobre as paisagens e as transformações, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui, obrigado, cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!